Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniadis. Em memória com amor ao Segata Sanchiro, é assim que começa esse jogo feito por fãs chamado Hellslave. Inspirado em Quake, olha só, já começa dessa forma. Tem toda ali uma batalha entre os players, obviamente controlado pela inteligência artificial, pelo computador. Mas o que chama atenção é a visão panorâmica à la Quake, porque no Quake para o Sega Saturn começa exatamente assim, com uma trilha sonora roqueira. Mas vamos aqui testar essa demo feita por fãs, ver como é que ficou. Tem New Game, Continued, Gritmet, claro, vamos para o New Game, em Optio só tem duas opções, nada de exuberante. Claro, eles vão acrescentando as opções aos poucos, porque essa é só uma versão demonstrativa. Então vamos para o New Game. A novidade aqui é que beleza, olha, um ou dois players, viu? Pode jogar as missões para dois jogadores. Então vamos para o modo 1 player. E já gostei da trilha sonora. Já gostei da trilha sonora. Loads rapidinho, já começa com a faquinha. O A ataca, o B pula, L anda para a esquerda, R para a direita. O X, seguro o X para cima, para baixo. O Y e o Z trocam de armas, exatamente igual o Quake. Não tem que tomar nada, já tomei dano aqui para o Super Explorer. Mas tudo bem. Já foi metade do meu live. Chegando perto, abre porta. Vamos por aqui. Já foi três tirinhos, já foi. Já matei o... Então, com inimigos assim comuns, três tiros. O revólver já liquida eles. Já peguei uma chave aqui. Olha o somzinho, que bacana. Bem estilo Quake mesmo. Se inspiraram no Quake 1 e Quake 2 também. Muito bom, gente. O gráfico eu acho que está bacana. Fizeram um excelente trabalho realmente. Claro, tem tudo para melhorar. É só uma versão demo. Mas já de cara a gente já vê uma coisa, assim, exuberante. Exuberante mesmo. Opa, olha a arminha que eu peguei. Olha a câmera quando você pega a arma. Inspirado em Quake 2. Muito legal, né? Quake 2 poderia ter sido lançado para o Sega Saturn. Mas isso é um outro assunto. Então, nada melhor do que pegar um jogo que não foi lançado para o Sega Saturn. Foi lançado para o Playstation e para o Nintendo 64, o Quake 2. Ah, aqui tem que ficar ligado, ó. Interruptores. Eu fui pisar aqui, aí acabou abrindo aquela porta. Uma passagem secreta. Mais aqui passagem secreta. O que é isso, gente? É nada? Cara, que loucura. Peguei a arma. Arma não. Munição. Munição está infinita. Touch Pony. Ah, tá. Não tem nada aqui. Não dá para fazer nada. Deixa eu ver aqui. Não. Não, vamos seguir em frente. Opa! Só falar que eu não tinha visto inimigo, é esse que aparece. Ah, aqui um banheiro, bacana. Olha o reflexo ali, ó. Olha o naipe do... Do jogador. Parece o terrorista do Counter-Strike. Muito bom. Já outro interruptor. Fica sempre de olho que essas... Esses botões aqui vermelhos podem ser interruptores. Alguns não são. Cara, você quer cair ali. Por enquanto, está tranquilo. Conheceu o jogo, primeira fase. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada aqui, não. Olha, barulhinho de trovões, maneiro. A barra verde ali no canto esquerdo, inferior, é a energia. E do lado direito, a azul, é a armadura. Já passei de fase. É a fase curta, só para conhecer o jogo. Ah, já começo com a... Com a faca de arma. Ah, cheguei aqui. Bom, é uma... Olha a musiquinha aqui bacana. Tem um carinha aqui, ó. Munição... Aqui está, por enquanto, infinito. A versão Demis botaram infinito só para... Fazer um teste mesmo. Ah, não. Só corrigindo. Corrigindo aqui a informação. O lado esquerdo, barra azul, é a munição. Porque, olha a medida que você vai atirando, ó. Vai diminuindo. Eu achando que era a armadura. Agora que eu me toquei nisso. É que eu estou acostumado, né? Que a armadura ser uma coisa... A munição não ser uma barra de... Tipo, barra de energia. Diferente. Diferente. Eu não achei... Eu não achei peças de armadura. Será que vai ter armadura nesse jogo, no final das contas? Pode ser que seja adicionado na versão final do jogo. Tem dois aqui. Deles. Então está ali. O somzinho também é igual ozinho do Quake. Quer dizer, pegaram o de Quake, né? Pegaram o som do Quake. Mas ficou bacana. Ah, Shot. Adoro Shot. Essa visão da câmera ficou muito bacana também. Estilo Quake 2. Também foi... Foi pego de Quake 2. Essa característica. Da visão da arma. No Quake 1 era no centro da tela. Vou passar de fase? Vamos ver. Opa. Eita. Dois de uma vez logo ali. Que beleza. Ah, deu munição aqui. Peguei munição. Serve tanto para Shotgun quanto para o revólver. Eu vou... Então, próxima fase aqui. Já começo sem arma. Será que no final das contas vão acrescentar as armas? Para iniciar as fases com as armas que pegamos? Vamos vendo. Espero que sim. Como foi nos... Como é nos jogos em primeira pessoa. Tem um elevador aqui. Deixa o que tem aqui em cima. Mais munição. Tem energia aqui. Vamos aqui. Beleza. Gostei. Shotgun. Bobear aqui, bro. Pesada arma. Não pode bobear, não. Já tirou live pra caramba. Obrigado. Mas eu gostei da trilha sonora. Gostei da trilha sonora. Muito legal. Tem mais inimigo aqui. Olha a chave aqui. Eu peguei. Muito bem. Então... Hellslave. Jogo feito por fãs para o Sega Saturn. Está na versão demo. Mas vamos ficar de olhos bem abertos para esse projeto. Até que ele chegue aos 100% de conclusão. Beleza, gente? Muito bacana. Gostei demais desse jogo. Gostei muito, muito, muito. Um grande jogo que... Vou bater uma coisa aqui. Ah, tá. Isso aqui é a... Isso aqui é a passagem. Mas então é isso, gente. Encerrando esse vídeo aqui do quadro Sabron Games Review. Uma coisa aqui. Ah, tá. Encerrando então esse vídeo do Sabron Games Review aqui nesse quadro. Mostrando um pouco desse jogo que os fãs estão ainda na fase de desenvolvimento. Hellslave. Jogo em primeira pessoa. Inspirado em Quake 1 e Quake 2. Muito bacana. Vão ficar de olhos para que o jogo fique 100%. Tenho certeza que eles vão fazer um trabalho que já está bom na demo. Vai ficar melhor ainda na versão final. Então, galera. É isso aí. Esse aqui foi Hellslave. Mostrado no quadro Sabron Games Review. Encerrando esse vídeo. Mas antes, lembrando sempre. Se inscreva aqui no canal que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Sega Sato. Aproveita para dar o like e mandeiro nesse vídeo. Vem me seguir na rede social, Instagram, Facebook. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu, gente. Forte abraço para todos vocês. Outro tudo por aqui. Até a próxima. Vida longa a um Sega Sato. Tchau. Vida longa a um Sega Sato.